Olá galera, saindo aqui de Búzio, voltando para o Rio de Janeiro Aqui no estacionamento Valeu, valeu Valeu, vim de lanche, viu? Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 RJ106, Rodovia Amaral Peixoto. Tchau. 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 Trocar a bateria. Tchau. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 R-112保 volume a Niterói Manila. Tchau. Tchau, tchau. 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 São Gonçalo. São Gonçalo. Tchau. 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 Amém. 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 Pessoal, Porto Maravilha. Amém. 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 Pessoal, chegando aqui na rodovieira do Rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.